Olá, eu sou a Silvia Castro, eu sou atriz, contadora de histórias e professora. E hoje eu vou contar uma história pra vocês que se chama A Última Flor. Eu encontrei essa história num livro do Milor Fernandes que se chama O Homem do Princípio ao Fim. E é assim. A décima segunda guerra mundial, como todos sabem, trouxe o colapso da civilização. Vila, aldeia e cidades desapareceram da terra. Todos os jardins e todas as florestas foram destruídas e todas as obras de arte. Homens, mulheres e crianças tornaram-se inferiores aos animais mais inferiores. Desanimados e desiludidos, os cães abandonaram os donos decaídos. Encorajados pela pesarosa condição dos antigos senhores do mundo, Os coelhos caíram sobre eles. Anos e anos se passaram e os poucos sobreviventes militares tinham esquecido o que a última guerra havia decidido. Os rapazes e as moças apenas se olhavam com indiferença porque o amor abandonara a terra. Então, um dia, uma jovem, que nunca tinha visto uma flor, encontrou, por acaso, a última flor que havia no mundo. Ela contou aos outros seres humanos que a última flor estava morrendo. O único que prestou atenção foi um rapaz. Então, juntos, os dois alimentaram a flor e ela começou a crescer novamente. Um dia, uma abelha visitou a flor e um colibri, e logo havia duas flores, e logo três, e logo quatro, e logo uma porção de flores. Os jardins e as florestas cresceram novamente. A moça começou a se interessar pela própria aparência. E o rapaz descobriu que era muito bom passar a mão na moça. E o amor renasceu para o mundo. E os seus filhos cresceram fortes e saudáveis, e aprenderam a rir e a brincar, e os cães retornaram do exílio. Colocando uma pedra em cima de outra pedra, o jovem descobriu como fazer um abrigo. Então, todos começaram a fazer abrigos. Vilas, aldeias, cidades apareceram por toda parte. E a canção voltou para o mundo. E surgiram sapateiros, alfaiates, ferreiros, músicos, poetas, pintores, contadores de histórias, e soldados, e soldados, e soldados, e tenentes, e capitães, e coronéis, e generais, e líderes. Algumas pessoas tinham ido viver num lugar, outras em outro, mas logo aquelas que tinham escolhido a montanha preferiam a planície. E as que tinham escolhido a planície preferiam a montanha. Então os líderes, sob a inspiração de Deus, puseram fogo ao descontentamento. E assim o mundo estava novamente em guerra. Só que dessa vez, a destruição foi tão completa, que absolutamente nada, nada restou no mundo. Exceto Um homem Uma mulher E uma flor E uma flor E uma flor E uma flor E uma flor